Diante de Deus, ajoelhe-se sempre. Seja perseverante nas orações e nas santas leituras. Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O Crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-lhe a chaga do lado, dizendo, Aqui está minha esperança, a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo. É preciso amar, amar, amar e nada mais. Quando Jesus vem a nós na Santa Comunhão, na Santíssima Eucaristia, encontra alegria em sua criatura. Por nossa parte, procuremos nele a nossa alegria. O Santo Silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Quando te encontrares diante de Deus, na oração, considera-te banhado na luz da verdade. Fala-lhe, se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma. Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus. Uma coisa, meus filhos, é necessária. Estar perto de Deus. Estar perto de Jesus. Sempre. Temos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino, para que, um dia, lá em cima, no céu, também nós possamos glorificar o Pai Celeste, ao lado daquele que tanto sofreu. O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade. O trabalho é tão sagrado como a oração. A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o Pai Celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiavam. Rezai e continuai a rezar para não ficar desentorpecidos. As almas, as almas, se alguém soubesse o preço que custam, o homem sem Deus é um ser mutilado. Deus nunca me recusou um pedido. O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor, devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente, devemos ter um pouco de temor. Como distinguir uma tentação de um pecado e como está certo de que não se pecou? Perguntou um penitente ao Padre Pio. Padre Pio sorriu e respondeu, Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido. O homem conduz a si mesmo. O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade. Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a sua vontade. Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores. O Senhor sempre orienta e chama, mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a sua voz, ninguém mais se apercebe dela, mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam sempre na posição de não conseguir mais escutar. Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? Perguntou um pinitente a Padre Pio. Ele respondeu, meu filho, você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece à sua volta, você também é sacudido. No entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços. Como é belo esperar. Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração. ouço interiormente uma voz que constantemente me diz santifique-se, santifique-se, santifique-se. Mesmo a maior transgressão às leis de Deus será levada em conta. Deus ama quem segue o caminho da virtude. comunguemos com santo temor e com grande amor. Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você, meu filho, minha filha, também possam encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário. Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de nosso Senhor e não se aflija inutilmente. O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar. Onde não há obediência não há virtude. Onde não há virtude não há bem não há amor e onde não há amor não há Deus e sem Deus não se chega ao paraíso. Tudo isso é como uma escada se faltar um degrau caímos. desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus. Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do paraíso. Nas tribulações da vida é necessário ter fé em Deus. O Santo Rosário sim o Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Quanto mais se caminha na vida espiritual mais se sente a paz que se apossa de nós. Que Jesus o aperte sempre mais no seu divino coração que ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no paraíso. Meus filhos o bem dura eternamente. Deve-se caminhar em nuvens cada vez mais que se termina uma santa e perfeita confissão com o sacerdote. Lembre-se de que você tem no céu não somente um pai mas também uma mãe. O amor nada mais é do que é o brilho de Deus nos homens. O passado bom o passado não conta mais para Deus o que conta para ele é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito. Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo mérito. De todos os que vierem pedir meu auxílio eu nunca perderei nenhum. O Pai Celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem. Um filho espiritual perguntou ao Padre Pio Padre como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio lhe respondeu multiplique suas boas obras. Diga sempre ao Senhor faça em mim segundo a tua vontade mas antes de mandar-me o sofrimento dê-me forças para que eu possa sofrer com amor. A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna. Feliz a alma que atinge o nível de perfeição aquela perfeição que Deus deseja proponha-se a exercitar-se nas virtudes nas santas virtudes a sua casa meu filho minha filha deve ser uma escada para o céu quem te agita e te tormenta é o demônio quem te consola é Deus de que vale perder-se em vão os temores agradeça sempre ao Pai Eterno por sua infinita misericórdia pense na felicidade que está reservada para nós no paraíso é loucura fixar o olhar no que rapidamente passa nas coisas passageiras meu filho minha filha seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora no juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito para consolar uma alma na sua dor mostre todo o bem que ela ainda pode fazer apoie-se como faz Nossa Senhora a cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto cuide de estar sempre em estado de graça é necessário manter o coração aberto para o céu e aguardar de lá o celeste orvalho onde há mais sacrifício há mais generosidade enquanto tiver medo de ser infiel a Deus você não será deve-se ter medo quando o medo acaba reze 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 quem muito reza se salva e salva os outros e qual a oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosário cada missa lhe obtém um grau mais alto de glória no céu se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque você tem fé que nossa vida seja toda uma preparação para a morte morrendo cada dia a nós mesmos agora com muito amor eu vou tocar no clarinete uma música para o Padre Pio 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 para o Padre Pio